Os 90 novos moradores do Sonho Dourado 2 assinaram os contratos e pegaram as chaves das novas unidades habitacionais nesta segunda-feira no PMJ João Monteiro. O procedimento foi acompanhado pela Caixa Econômica Federal junto à Secretaria de Promoção Social. Pessoas que esperavam há tanto tempo e enfim chegou o dia desse ato operacional. É um ato realizado pela Caixa Econômica Federal com o apoio da Prefeitura e nada mais justo que a Secretaria de Promoção Social estar junto aqui, que fez todo o processo de seleção dessas pessoas com análise da Caixa Econômica Federal. O residencial Sonho Dourado 2 fica localizado no Parque Esperança 3, na zona sul da cidade. Tem cinco blocos com 18 apartamentos. O secretário de Promoção Social explica quais são os próximos passos após as entregas das chaves. A partir da manhã desta segunda-feira, 19 de outubro, as pessoas já estão aptas a entrarem em suas unidades habitacionais. Os novos moradores aguardavam pela casa própria desde 1990. O secretário de Promoção Social destaca a importância da entrega dessas unidades habitacionais para essas pessoas que tanto aguardavam. É importante a gente ressaltar que esse processo começou em 2017, né? Então, entre período de obras, período de seleção, enfim, as pessoas estão assinando seus contratos hoje nesse ato operacional, que é o tempo mesmo necessário para que as coisas acontecessem, não só das obras, mas como da seleção das pessoas. Da mesma forma que aconteceu, né, há dias atrás do Vale dos Pinheiros, e se Deus assim permitir, daqui a um tempo também do Residencial Sonho Dourado 1, que é aqui na região sul da cidade também. Os novos moradores que aguardavam pela residência há 30 anos se sentem realizados e já planejam a mudança para a casa nova. A gente fica pronto, né? Fica meio emocionado também, porque quando eu fui fazer a inscrição, meu menino só tinha apenas dois aninhos. Eu já fiz 21 anos e até agora eu estava correndo atrás e agora eu consegui, né? Que a graça de Deus, né? Porque é só Deus também na vida da gente, né? Ah, estou feliz, né? Estou contente de ter sido preneviada, né? Por aqueles... Graças a Deus, né? Porque desde 1990 eu estou esperando, né? Agora chegou, mas chegou em boa hora também, né? Com a imagem de Marcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.